E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o selinho e deixa o like. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora reagir a essas batalhas absurdas, né rapaziadinha? Já tô fazendo hora demais, então bora lá! Isso parece um seriado, sinceramente mano, depois que eu te mata, isso vira um periado. Você sabe meu mano, que agora mano, meu verso é sem reia, porque amanhã a cesta é santa. Só que hoje mano, quem manda é o demônio da aldeia. Quem manda é o demônio da aldeia, por isso cê gorda mágoa, quando cê rima cê trava. Porra, cante, tá querendo uma água? Cê falou sobre, falou com os loucos, entendeu? É tudo que eu tenho. Tu me chamem de eslata, que é minha resposta, o nome é desempenho. O meu nome é desempenho, cê vai fazer uma terapia. Eu não quero água, achou que ia ganhar banho de água fria. É por isso meu mano que eu rimo, derramo lástimas, derramo lástimas. Eu vou derrubar você mano com suas lágrimas. É difícil você me derrubar, é mais fácil eu te ver cair. Cê falou que você é o homem, então hoje vai ter rodízio de sushi. Só que agora na pirraça, aqui no palco cê não arruma nada. Eu sou misto de palco, cê misto de praça. Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio? Isso sim, só que o peixe lotário é um tubarão. Não é o Kante, cê sabe muito bem. Cê tá no fundo do poço, cê decora pro Kante. E meu tridente, para no seu pescoço. Quando eu decora pro Kante, é desculpa que fala quando sempre apanha. Já que sei lá qual homem você pendeu, porque fala a língua das piranha. Eu falo só pra piranha. Cê me entendeu? Essa é a dica. Isso é minha técnica adulta. Tanto que faz a lhe promessa essa porra fica. Ele acertou. Sabe, mano, que o Kante não preme? Se realmente eu falo a língua das piranha, sua irmã me mandou uma dica. Joram! Viva de 3, 2, 1, virar! Essa você mereceu, seu playboy. Sabe, você sabe que desfruta. Não falo a língua da piranha, eu falo a língua dos frutas. Você era inspiração, na verdade, respiração. Porque hoje na batalha, cê sabe que eu tô na ação. Eu vou bater no chacal de sua cruzação. Eu falei de respiração, hoje eu te corto e você volta sem pulmão. Até porque eu vou chegando, vai ser um escancarro. Cê sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro. Na verdade, eu vou atacar o seu pulmão. É um efeito, é banal, mas eu nem sou um cigarro. Então cê pera, que eu vou chegando, essa que é a prosa. Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô na na rosa. Então você sabe que eu tô no caminho, é na na rosa. Se fudeu, minha rosa é cara e ela possui espinho. Eu quero ver cê me furar agora, por isso eu vou mostrando. Te bato, eu te mato, hoje eu sou rude. Olha que engraçado, te batido, Ana Rosa. Isso daqui vai ser um replayzinho da juventude. Cê falou de rosa, da minha frente desaparece. Puta, pode plantar essa semente. Aprendi que prata de prática não cresce. É desse jeito, camarada, por isso que agora eu vou te matar. Você veio falando que cê é titular. Atal, quebra sua perna, eu quero ver você jogar. É daquele jeito que agora eu te mato. Mano, por isso que eu sigo sem caô. Cê não é titular, você se titulou. Por isso que o cuzão agora o guinho te cobrou. Porque minha rima é a lança do meu miolo. E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo. Ele vem falar que seu freestyle é concreto. Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo. E aí tá logo, mas eu já te fiz. É daquela forma que eu te finalizo. Hoje eu concretizo meu objetivo. Nessa batalha é impossível de cê sair vivo. Até porque você falou que é jogador. Na minha percepção, você tá de brincadeira. Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira. Se sou mais passado, seu pai paga sua peneira. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal, rapaziada. Só bora. Bora, bora. Os caras são brabos, hein? Vamos, então cê pega, cê não agrega. Esse MC já vai perder a pressão soberba. Mas eu não vou perder a primeira forma, tristalheiro. Não perco o filho pródigo, eu sou o sangue do cordeiro. É, sangue do cordeiro, mas eu minto. Se é sangue do cordeiro, hoje eu te classifico. Você é dinossauro, eu vou te falar. Eu sou Indiana Jones, eu vim para de matar. Cê entende? Tu corres, eu tô de boa pega. E hoje eu te assalto com a casa da moeda. Se você é dinossauro, faz improvisação. Com meu flow de meteoro, eu quis causar sua extinção. Aí! Isso é uma parada. Cê tá ligado, mano? Agora é que fala nada. Você é meu lance raptor. Sem informação, com alta velocidade. Mas nenhuma direção. É, realmente tem nenhuma direção. Eu te ensino o caminho, eu boto as migalhas no chão. E desde pequenininho eu fui inspiração. Eu mostrei seu caminho fazendo improvisação. E eu vou voltar. Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente. Só que mano, você nunca foi um oponente. É melhor do que tá de turma eternamente. Cê tá entendendo como eu faço, camarada? Porque agora eu vou te mandando o rap de no grau. Você falou até de mel, mas em tela de abelha. Aquila abelha é rico, eu nem no sal. É daquele jeito que agora eu já te mato. Mano, engatilha e pang, pang, pang. Tipo Real Madrid, o elenco do merengue. Você nunca ouviu um huteng, tem. Tá ligado, meu parceiro? Por isso se arruma nada. Eu já tiro a terra do eixo. Você tá ligado contra mim? Você já fica até assustado. Tá passando tudo até a mão no queixo. E agora eu já te decapito. Mano, porque eu tenho um livro aberto. Só livro de árbitro e eu te mato rápido. Você fica pálido. Até porque seu neurônio hoje eu rapito. Então rápida. Porque eu faço uma boa improvisação. Pra mim você é um sem noção. Você só não põe a mão no queixo. Porque eu botei o seu queixo no chão. Aí, já era. Meu truta, você falou do ministro da fazenda. Então me compreenda, aprenda. Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda. Aí. Vou acabar com esse porco. Com o papo que é torto. Mano, não importa. Você sabe muito bem que o papo é reto. E ele não importa. Sabe que isso é previsível. Mano, o que eu faço é incrível. Vivemos mesmo num país que bate a renda. E em si que baixa o nível. Aí, você não desenrola. Sabe muito bem pra fazer que minha truta volta só enrola. País de baixa renda. Você bate o nível. Paga demais. Abaixa a bola. Ei. A churrasse só tá começando. Sabe, truta, que eu sou underground. Você falou de convocar. Então vou responder você, mano. Eu vou terceiro round. Tô trapo no trap. Mata o cante que não é MC. Vem comigo que é o moleque. Eu te ensino como se faz um free. Pois é. Fazer rap. Sabe. Cê tá na demanda. Você não vê eles interstellar. O rei do mar não ganha do rei de Alcântara. 3, 2, 1. Rima. Oh, oh. Falou que só rima o patifaria. Essas suas rimas aí. Qualquer patifaria. Mas tá tudo bem. Cê é ligado que nem seu gol. Grande no gol. Seu miro é poupou. Agora meu mano eu vou te ensinando a fazer plow. Pou, hein. Qualquer patifaria. Rima avançada. Ele mandou poesia. Desculpa, amigo. Cê não se compare. Nem na sua modália. Cê é melhor. Trocadilho. Eu sou mais jafari. Então rima por ele. Foda a sua rima de canção infantil. Cê acha que avança. Não há na rosa. Só esse infantil me cansa. Aê. Cê tá de brincadeira. Faço R.A.B. Porque eu já paro e eu já aposentei. Adivinho. O próximo é você. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Eu já paro e eu já paro e eu vou mandar R.V. Até porque eu já paro e dá mais trabalho que você. Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá pangando. Sua mentalidade é burra. Prepotente. Achou que eu tava ultrapassado e tá tomando uma surra. Depois de minha cima, que é clichê. Ultrapassado, toma o surro. Olha que viva o foda. R.A.B. Mas eu vou te explicar um bagulho. Cê não entende que eu mando R.A.B. Minha capacidade. Independente da idade. Eu sou mais homem que você. O nível aumenta. Mais homem do que eu, fala isso para os dois filhos que eu sustento. Faz muito tempo, otário, que eu ando por essas ruas Se vinte gruda, me lembra mel Já deu pra perceber que cê tá de chapéu Já tá tranquilo, cê sabe que isso é normal Hoje aniquila chapéuzinho e nem sou lobo mau Eu fiz o lobo, passa mal aqui, mano Eu te dou um rodo, sabe que contra você eu não me voto, hein Quem espera ou que não se arrependa Quando o cante tá no mar que é a hora que arrebenta Quem nasceu exa não vai morrer, penta Você é monstrão, então vai, vem, feita, quero ver Demorou Três, dois, um, e vai Aê, malandro, espero que cê me entenda Vivemos num país que é de baixa renda Nessa catástrofe nem precisa por legenda Que o lobo mau da história ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque com nós tudo é simpatifaria Eu sei como funciona o método de hierarquia E eu não vim pra gradar boy nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Dá outra perspectiva para novos moleque Até porque você falou de penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos Vai deixando o like e se inscrevendo no canal, né, rapaziada? Fora, só bora Tá entendendo como é que eu faço e hoje aqui cê tomando o cu Botei até vou louco que eu tô rocante lá Só que agora, mano, eu faço falsa flu Só que hoje você tá perdido, meu parceiro Hoje eu já te mostro como é que faz E na batalha eu vou matando o like e bolando Você sabe, né, parceiro, que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo verso Eu tô desperto aqui, cê não faz Caralho, eu tô cante falsificado, tá porra? Olha o chunner do Braz Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo aqui na batalha Já pica o papel Meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu o anel A mulher me pegando Tá ligado o teu cavalo Junior do Braz Antes da 25 de março Feio, 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 feio Tá tão feio que quando tu nasceu Tua mãe te negava o Z É que o bairro toma uva Pereta hipotizada Vai ligar do lado e pula o chão na barata Aê, bairro toma uva Eu tenho disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar uma mina Ha, ho, 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 ho Você é foda no decrote mano Que você vem de GR e só tá rimando Que o Breno e os mano são da sua city Mas agora eu te mato enquanto eu encaixo no beat Cê entende? Eu tentei pegar o golpe assim E agora aqui eu vou do começo ao fim Semana passada só rima de tiki-toki contra mim Pelo visto cê não é tão diferente assim Entende? Só mandou mesma rima, mesma decorada, mesma Beat em cima, mesma levada, mesma parada Ou seja, cê fala, fala, fala e no final não fala nada Entende? Isso é beat, mano, então Pega que eu tô encaixando, então Pega que eu tô te matando E cê não vai voltando para casa Cê não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it 3, 2, 1, rima! Ferro de feio, amortado, todo cansado Não entendi o que cê falou, eu não tenho te escutado Rima da semana passada bosta Excesso de ataque uma semana pra encontrar uma resposta Tá vendo? Eu tô parado te esperando, tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop, eu não erro drop Se eu errar, foda-se É isso, corra, mova-se Que style é isso, não é ataque e resposta Sende todo o peso que cê tá carregando nas costas Mas veja que seus pensamentos são peixes em redes Já o meu são bovens em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida do que referência deles Tá entendendo? Construído, lapinado Tá fechado e tá bonito É tipo um grito, meus amigos aliados Já você não, já você não cola comigo Nem só de grito vive o homem Eu, no meu caso, o silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece quando não tem as famas e os gritos em volta O silêncio que tormenta Cê entende? Por isso mesmo quando eu olho pra MC eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo um verso e nexo Nem de grito só vive o homem, mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito, eu vivo pela energia As mãos pra cima, aquela vibe, meu cristal e uma pancha, euforia Eu vivo por esse momento, irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe de fazer o que eu quero As palmas não é o suficiente Pai, eu tô na missa como o James Bond Eu não, eu vivo por propósito É óbvio, eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano pensando em muito mais Do que ter uma conta com zeros bancários Ou sei lá, só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu? O papo é reto, ele não é torto Se você vive pela vibe e a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo porque minha rima responde o que eles pedem Meu parceiro, você fala sobre seu depósito no Pix Mano, ou se pá, pode ser Ted Não me importa a forma que ele vai chegar Mas eu sei que quando a gente quer, consegue Porque travando, mano, a trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta subir só mandando rap É, Ted é ursinho, hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso Se você não entendeu, me depositei nas rimas Em cada verso, em cada estrofa, em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei nas esquinas Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio e você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso na floresta Que atravessou ela a pé e tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert e o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam porque o abraço dele, mano Pode ser em quase cinco curiosos Pode ser em quase cinco curiosos Pode pá, mano, rima em brasa Então você pode ser um urso pardo, mano Te garanto, cê pode ser branco e pular de volta pra tua casa Eu te garanto que agora eu tô te batendo Se você não entendeu, esse é o peso do bang Eu tô aqui sozinho sem ter a minha gangue É urso pertubanco, me chama de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado, ele tá longe na Antártida Parceira, esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina não é o leão Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que cê não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Pum, isso que você vai perder Cê não entendeu que agora cê se fudeu Ele só emita uma cópia dos outros Isso aqui, geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavi vai te matando Ou seja, rua na rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente Te mato, eu sinto eles Eles são foda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu, 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 não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirando em mim Eu represento as mina da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e penso diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Marx Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Marx Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é na ocursão Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é praticamente Não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no brau Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Se toma no brau Eu sinto o Emicida Te bater na batalha e tô porra Levanta e anda Levanta e anda Realmente eu vou andar e bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego que aprendeu a ver E agora é rimar em rara Porque na verdade, cuzão Você perde e eu tiro sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar a ver Esse cu como é que faz Na verdade, você Falou que vai ensinar esse cu como é que faz Na verdade, eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto é miscilã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade, você é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade, não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem, essa que é a sessão Eu não vou falar, é mais porra nenhuma Tudo bem, você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu, tudo bem, mano Eu acho, não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu Eu sou uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui o Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu? Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Não venha fazer um vecinho com papel de otário Se gostar de se fazer o suficiente Parceiro, se faz necessário Já sabe como que é da fita Porque agora todos os versos são fútil Você já sabe qual a minha utilidade É matar MC que se faz de inútil Então mostre sua utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas as vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Você quer a verdade, meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá, traz e arruma Se o beat não bate tranquilo E calma, não craga, eu não moro Mas sabe, parceiro Quando eu faço um rap Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que você tá me tentando? Que que é o jeito que eu entro realmente? Não adianta que você Hoje que você sobe na frente Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem batia é o Barreto Palma pra minha riva Você sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara classudo Palma com o Barreto E pra mim quero o grito Hoje sai com a minha mente Ninguém te socorre Você é um inscrito Se eu bato palmas, você morre Você tá entendendo? E eu tô aberto Você não ia pisar em cima Nesse verso que agora eu me latido Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Você anda mais rápido É? Tá bom E eu tô aberto Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornenhol Os uns 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 atormenta você E não vai dormir Pensando o caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora, por isso que você tomou burro, eu gostei de fazer metáfora com os caras que é tão burro, sem qualidade, é nessa que vai se fuzer, você não entende metáfora, o rap não é pra você. Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas, mas daqui você vai sair igual uma barata tonta, é o passo de emprestar e não passar parada pronta. Quer ter flow e métrica, truta, você não tem, então você compra, porque por enquanto eu tô fazendo levada, e rimas truta eu tô mandando, deixando minha mente elevada, aí guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada. Então me dê uma pancada, por isso que agora eu falo que eu sou sagaz, e eu trouxe essa essência de massa de pão, porque quando ela apanha garanto que cresce mais, e você hoje não se esquece mais, se você não entendeu, eu mando cante agora pelos ares, entrando em lares, eu vou sair que nem batala tonta, Sobrevivendo até as nucleares explosões, tocando nos corações, mudando essas multidões, mudando o dia com os cunhões. Vou arrancar o seu e outros corações, pra mim tanto faz, você sabe que é um garoto tolo, vai ouvir um bolo, então vou deixar essa massa crescer, que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo. Aê! Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, hein rapaziada, tamo junto hein, só bora, só bora. Vai deixando o like, deixa no comentário, fica achando o vídeo. Que acaba com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo, por isso que agora o filho apanha, você não entende, já acabou a graça, pode pegar a sua única fatia desse bolo, mas não esquece de quem que bateu a massa. Ei, eu não esqueço de quem bateu a massa, pelo amor, não vim compor, você tá no pesadelo, pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador. Ei, você sabe muito bem que eu tenho muita rima de verdade, não guimou pela metade, quem é despertador eu desperto criatividade. Desperta o meu sono com cromossomo, por isso é um enrustido. Ó, 5 horas o cante, nossa, tenho que acordar, imagina eu, 5 horas e nem ter dormido. E tem, por isso que agora eu vou ter que explicar, tem quem acorda quando o galo canta e tem quem canta com o galo acordar. Cê tá com sono? Tudo bem, sabe bem que você não entrosa. Se o guri tá com sono, hoje eu vou botar ele pra dormir e a cama vai ser o Ana Rosa. Cê tá ligado meu mano que agora eu faço free? Pra mim você só canta de galo, quem tá cantando aqui é outro MC. Então cisca, depois deita nessa cama, por isso agora energia emana. Calma, criança mimada, é a área de dormir e só faltou cê colocar o seu pijama. Me chama, você não entende, por isso que agora você vai cair. Só não esquece que nessa cama de Ana Rosa, se você olhar embaixo, o monstro embaixo dela vai ser o guri. É sério, truta, pelo amor? Eu olhei o monstro no guri, fiquei suave porque eu me cobri com o cobertor. Cê tá ligado, essa é a parada. Por isso eu não dou vacilo. Eu vi que o monstro era o guri e eu pensei, eu vou dormir tranquilo. É o que ele pensou, porque o monstro até parecia inofensivo. Mas você não percebeu que depois cê descobriu e não viu que você morreu nesse vacilo? É que a batalha da Ana Rosa é sancerina. Se você não entendeu, agora é o sentimento. E pelo visto você cobriu com a capa de invisibilidade o que outros chamavam de talento. Eu apago a luz, eu não ligo pra essa luz, eu tenho a minha. Eu tenho escuridão através da minha linha. É o coração que queima na terra da garoa. Apago a luz, eu sou a escuridão em pessoa. Essa é a parada, fome e vontade. Do seu olho eu também enxergo a felicidade. Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima. Boa noite, Ana, roda. Pra você é péssima essa é a parada. Só que hoje eu mato, hoje eu faço perante uma improvisada. Até porque, parceiro, eu gosto do meu papel. É escuridão, eu trago a luz perante esse mundo cruel. Tá entendendo o corpo que eu se morre aqui. Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu frito. Até porque, hoje eu sou tenebroso. Trazendo a luz pra essa batalha num clima não tão cabuloso. Não tão cabuloso. Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima. No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda. E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda. Não é cruel, mas calma meu irmão. Aqui você vai pro céu. Ai, eu sou cruel, agora causador. O E. Barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou de um cara que prega no seu estimador? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto. Girassol, planta carnívora. Eu amo como é inseto. Você tem que ser, irmão? 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eu sou um inseto. É papo reto. Eu sou comum. Então hoje você tá fodido. O inseto eu não sou um. Você tá entendendo? Que jorrajaule. Você é um girassol. Você tá fodido. Hoje eu vou cortar teu caule. Corta o meu pé. Ele tira um nec na minha mão. Que dentro do meu peito ainda trouxe informação. Sim, você é um inseto. E eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu Akita Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço a improvisada Combina com sua agenda Hoje eu altero o clima A vida é montanha, a ruta Tô embaixo, a hora tô em cima Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos e ver visualizações Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Você tem de mim, você é Deus dos sonhos Pra Deus, eu sou o Barreto, Deus das realizações Tudo bem, sabe mano que cê pisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei, calma, pera, calma Então que adianta se abrir os olhos Para você e não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o homem de três linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC, a minha alma é a garra de uma folhinha Você tá tentando? Gritando para você Você enxergou vários corpos Send Man Se hoje eu sonho alto Isso é culpa da areia que cê jogou nos meus olhos Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Põe pra abrir eles e percebi a percepção Aí, presta atenção Até porque o mano sabe que esse é o meu tempo Man, sabe que o cantinho é o Send Man Olha a minha apulheta Barreto, acabou o seu tempo É pelo meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Eu não tenho tempo Man, eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladdin Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Esfregue e faça três testes Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado, meu mano, que eu brinco Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer meus três desejos Yeah, 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 yeah Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O céu é fazer que mais ganha de mim Terceiro desejo é que o senhor não realiza Só os seus egos Entenderam? Essa é a parada Sabe por que meu freestyle é ativo? Sua realização é pra você Como que cê quer falar que brinque coletivo? Ei, e como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza, mano, que rima cê não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça, Barreto, meus filhos tavam com fome Vamos que vamos Vamos que vamos Aê, Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha e sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ama Mas império desopor cai na segunda semana Então construa essa parada Cê tá entendendo? Cê tem muita lenha na sua caminhada É bom que cê esteja com a mente preparada Se não, maluco, hoje você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser o substituto Cê tá ligado, truta? Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o Instituto Médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que cê é hospitalizado Hospitalizado, mãe, calma, tá inibida Tô hospitalizado, pra batalha eu trago vida Falou de isopor, eu tô mandando papo reto Isopor é o caralho que meu reino é de concreto Então, cê tá ligado aqui Cê sabe, mano, que agora eu já faço meu free Cê não é substituto Beleza, tá banal Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau Porque a reserva tá no banco Cê não nasceu pra jogar Então calma, que agora eu vou droppando nesse beat Cê sabe, mano, que o verso cê põe no refit Até porque hoje aqui, mano, eu tô na ação Primeiramente, satisfação te leva como inspiração Mas cê calma, que hoje aqui o verso é perfeito Inspiração ou não, essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Nossa, aqui é uma droga O seu ego você infla como um vai a pução Só que sua aqui, mas desculpa, ela é pai a pução Então já era meu mana que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder, vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima, você tá chorando Acho que no seu olho o cara se escoce O que aconteceu? Eu ganhei no ataque, cê não soube mais responder Lero cante, bota sua aldeia pra rimar por você Então mano, já é story Eu boto a minha história, cê só bota story Cê sabe muito bem, que é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias e você bota a sua primeira fase Abre o liberal Abre o liberal O, ou, 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 ou O, ou, 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 ou! Esse que é o caminho É o mesmo story desse arroba do tipo do TIGRINHO Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é ultrainha Que se serve pra enganar seu fãs Na MC você é uma mentira Quero que você se foda porque eu tô no pique Lá eu posto um tigrinho e aqui é o maceto A tigreza VIP A tigreza parada qualquer hora que você é gay Eu sou a tigreza manada Você não entende? Ele fala um cabrinho de avião E ela vai admitir que ele gosta de engravã Porque você não é bom E você perdeu sem caô Edição vai ser só bugger que da rua eu já sou Como você não é elegante Ele vem, bate na madeira Mas você não bate no cante Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só um de nós dois não tem nada a perder Esse sou eu, você entendeu? E é por isso que sua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga Bato papagaio e ser papagaiada Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários O que achou do vídeo, o que achou do tema, rapaziada Melhor flow, punchline, bate e volta Qual batalha que você mais gostou, rapaziada? Várias punchlines, fatalities, flows Tudo aqui no canal, meu solo HD Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração pelo apoio pelo cara Então se esqueça, deixa o like Ativa o sininho e deixa nos comentários O que achou do vídeo, do tema E se inscreva aqui no canal, tamo junto É nóis, meu solo HD aqui, falou! Tchau 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 Tchau